No final do Lick 3 tem os Bands de um tom em cima da pinta de Mi menor ainda. Aqui teria um harmônico natural na casa, mas a guitarra não chega na 24. A guitarra chegar a 24, tem o Sol. Não chega no meio do captador do braço. Lick 3. No final do Lick 3, é melhor. Lick 4.